De furdo, principalmente as frutas. A gente tá colhendo. O leite, as frutinhas. É só a gente dar uma bolinha, ela tá tirando. Que estranho, já tô dando isso. Ah, assim não é o que é isso aqui agora. Em inglês? Por que tem inglês? Pra gente ver o que aconteceu. Pra saber. É, as coisas continuam no mesmo lugar. Nada mudou. A gente não tentou. Nada. Tá tirado no trindola. Aí esse jogo parou no 50, no nível 50. Chegou aqui e acabou. Não sei o que vai acontecer daqui pra frente. Tá travou de novo. Tá travou. Por isso, esse é um dos motivos que eu paro de jogar pra venda. Porque chegou no nível 50. Então não é nada pra chorar. A gente vai colher, plantar, colher, plantar. Isso aqui da careca. Ó, tem isso aqui e nós. Pronto. 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 Esqueci dessa parte da caixa. Agora aqui eu brinco a minha filha, porque eu já pedi a graça nesse jogo. Aqui também, já foi restaurado tudo e não faltou fiel para acionar a tela. Será que é a bala para concluir, não? Então, falta alguma coisa para finalizar a nossa brinca. Aqui a lagoinha.